3, 2, 3, 4 Um bom dia, um bom dia, um bom dia Disco, drama, antártica Eu nunca te perdi, mas eu não tô passando Eu nunca me perdi Eu nunca me perdi, mas eu nunca me perdi Seja a pior, deixa pra ir pra rosa Cachou! Peste mais uma rodada! Tem lugar diferente Na defesa da série deina Tem bandeira que reforre Tem bandeira que expega Tem lugar diferente Na defesa da série deina É culpa de ela, tem que ser É culpa de ela tem uma mães Tem lugar diferente Tem lugar diferente Tem lugar diferente Tem lugar diferente Tem DU exhale Tem lugar diferente Tem lugar diferente Pensa com a outra Pensa com a tua volla aşou! Não 기masterã! атâ! Tem lugar diferente, lá depois da salveira Tem alguém que virou dança com o irmão que me freia Tem lugar diferente, lá depois da salveira É culpa de uma palavra que segura a verdadeira Tem lugar diferente, lá depois da salveira 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 É culpa de uma palavra que segura a verdadeira Tem lugar diferente, lá depois da salveira 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 Mas eu não vou tentar não ser o que eu acho mais Obrigada! Música